Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha. Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Vem ver isso aqui. Já tô aqui, brother. Primeiros desenhos da Alison. Ah tá, como se eu não tivesse ajudado em nada. Ah, para, eu sei que você ajudou. Não acredito que ela guardou tudo isso. Há quem ache que pendurar eles na geladeira por uma semana seria o suficiente. Pois é. Sabe como a gente pensava que éramos os goblins? Eu tenho os desenhos todinho do meu filho também guardado. Não é uma pasta só não, são várias e várias pastas. Meu filho curte desenhar. Aí eu compro aquele chamequinho de 500 folha pra ele. E ele vai desenhando. Até a gente aparecer. Eu vou guardando tudo, guardando, guardando. Sozinha. Eu tenho muita coisa dele guardada desde quando ele começou a desenhar até agora. O que você tá fazendo? Pesquisando. Então, se a Mary Ann era princesa, quem eram todos os outros? E lá. Vamos nós. Qual é? Me ajuda aí. Nossa, olha pra frente. Eu achei que a lembrança vinha no desenho. Olha. Pobre Alcius. Ele merecia uma coisa melhor. Era o pescador. O cara que ele me deixou pescar. Meio irônico, né? Considerando que ele era o leal e bom. É na lei não ser justa de verdade. É na lei não ser justa de verdade. Hum. Pelicana. Ela era a pessoa mais generosa. É. Mas sempre tem um porém. O urso era o mais prestativo. Tava sempre por perto. Perseguindo ela. Quê? Não. Digo, ele meio que tava sempre lá. À espreita. Terminou? Tá, vamos ver aqui o livro. Eu não entendi por que eles me deram a possibilidade de vir pro livro. Você vai achar. Eu acho que seria isso aqui, ó. Né? Ou não é? Eu acho que não, ó. Troca. Deixa isso aqui. Tá, vamos ver se é isso aqui, ó. Como é que você só terminei? Beleza. Acho que eu tô... Tem certeza? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Sim, tenho certeza. Sim, tenho certeza. O que é que você acha disso? Quer dizer... Sim. Beleza. Talvez. Eu não vejo como pessoas de verdade. Ou esse. Esses atributos humanos específicos que você deu pros animais são bem interessantes. Indubitavelmente. É. Acontece. Faz parte. Nossa. Isso aqui é bem complicado. Dá pra ver que não é alguém bom. É. A cara da Mary Ann. Mas por que, princesa? Por que não rainha? Ela odiava a autoridade. É. Ela teria sido uma péssima líder. Pois é. Pois é. Uau. É aquele que tá pintado com aquele monte de... De bagulho escuro. Como se fosse um monstro. Ele tá aqui. Ele tá mesmo aqui. Eu não sei. Eu tô correndo. Vai embora. Eita. Vamos pra floresta. Caramba. Era um espírito mesmo que perseguia elas. Era algo... Algo macabro mesmo. Ou seja, o capítulo 12 a gente começa já... A ir pra uma... Tinha esquecido disso. A gente fingiu que ele tava ali. E aí? De repente ele tava. Foi a única vez que aconteceu. Né? Alison. Espera. Pareceu real demais. Era... A gente. Forçando a imaginação mais do que devia. Caraca, mano. Tô louco. Ótimo. Sam Kansky. O mestre da hora errada. Essa nossa conversa ainda não acabou. Bom dia, Sam. Arroi, goblins. O delegado Brown falou que vocês iam começar a limpar a casa essa manhã. Então, eu... Eu meio que pensei que iam precisar de provisões. Isso. Obrigada. Que gentil da sua parte. Ah, também tenho algo pra você, Tyra. Todo homem precisa de uma faca. Isso é verdade. Valeu. Sam. Isso faz muito sentido. Nossa. Nossa. Como isso faz sentido. E o esqueça. Pra dama da casa. Era a receita favorita da sua mãe. Ainda faço quase toda semana. Lembro dela sempre. Obrigada. Mas a gente não tem fogão. E também não tem eletricidade. Ah, é. A caixa de luz queimou. Outra coisa que eu tô pra arrumar por aqui faz tempo. Onde fica? Eu posso cuidar disso. Ah, eu não tenho dúvidas. Mas eu... Trago ela de volta à vida faz mais de 20 anos. Vou te dar uma mão. Tá bom. A caixa tá no celeiro, vem. A gente já tá indo. Tá bom. O fogão dessa casa é elétrico. Não parecia, não. Parecia a gás. No meio da mata, assim, era pra ser a lenha, né? Ou pelo menos... Bom, acho que isso é velho. Aprende truque novo, sim. É. Vamos lá. A gente precisa arrumar a eletricidade. E agora nós vamos ter acesso ao celeiro. Então, como tá a escola? Eu já tô formado. Fiz ecologia. Ah, ecologia? Ah, que bom que eu decidi vir aqui. Eu fiz esse celeiro pra mãe de vocês. Você ajudou mesmo ela, né? Ah, sabe como é? Umas coisinhas aqui e ali. Fiquei feliz em achar a sua mãe. Tentar descobrir o máximo possível. Eu não podia deixá-la passar dificuldades. De todo jeito. Deixou achar essa maldita chave. Pergunta, você tem a chave? Pera, pera. Sam, você tem mais chaves nossas? Tenho. A do celeiro é uma chave de ferrovia. Tem esse pedaço aqui que você pode... Fascinante. Eu vou pegá-la pra mim, tá? Bom, eu... Acho que ainda preciso arrumar umas coisas, então... Não. Tamo de bota. Valeu. Só um aviso. A porta é temperamental. Você não tem cuidado desse lugar, não? Tem um olho nas minhas portas. O quê? Acha que eu fico aqui o dia todo, por acaso? Aqui, filho. Deixa eu terminar. Quando você virar tudo que der pra esquerda, tem que empurrar com o... Eita, sal até a maçaneta. Droga. Ah, merda. É, a coisa tá ruim mesmo. Bom, pelo menos a porta tá aberta agora. Tá bem. Com certeza. Os íveis vão nos plugues. Não deve ser difícil. Quinze, vinte ou trinta. Eu não sei. Aqui não tá dizendo. De quantos amperes eu tenho que colocar? Tô tentando ver se tem algum manual que fala o que colocar onde. Me passa o puxador? Sim, claro. Muito obrigado. Caralho, ué. O que aconteceu? Você tá bem? Ah, é. É só. É uma dor no joelho. Mas o que jogando do bola? Bola? Futebol? Mata-cú? Ensino. Acho que eu vou tacar fogo nessa casa, barulho. Bom, até. Cadê-lhe, mocha? Oh, gente. Que merda. Bom, coloca essa puxadoras fusível aí logo, pô. Vamos pro outro lado, ele vai colocar no outro também. Quinze. Vou botar quinze em tudo. Vamos ver no que que vai dar. O puxador parece que tá funcionando bem. O problema deve ser no trem. Mas também... Caralho, isso não tá certo. Certeza que não quer... Não tá aqui, meu porra. Oh, eu tô indo no meu tempo. Só preciso entender isso. Beleza. Olhere. Não faz isso, senhor. Porra, não tem nenhuma explicação aqui. Ah, tá. Calma aí. Não, não tem nenhuma explicação mesmo. Sobre o que colocar. A explicação tá em inglês, cara. Aí é brabo. Vai ter que ser no chutômetro mesmo. Vamos retirar o fusível que queimou. Eu só quero checar uma coisa. É... Vocês têm um seguro contra ursos? Pra quê? Vocês sua arma estão sempre aí? Nem sempre. E não se esquenta com ursos. A gente não vai arrumar uma arma, sério. Vamos botar aqui, ó. Vamos tentar esse aqui. De 20. Vou colocar um de 30 aqui. Dane-se. Isso. E aqui, vamos colocar um de 20 também. Vamos ver o que que vai dar. Taca fogo nessa casa aqui hoje, Fabreti. Não, mano. Hoje eu não vou jogar Roblox, não, cara. É, tá. Acho que eu vou tentar um fusível de amperagem mais alta. Cuidado pra não colocar um fusível de amperagem mais alta. Poxa, falta um agora, né? Isso é pedir pra pegar fogo. É. Só fazer as contas, Alisson. Só amanhã, Fabreti. Só amanhã, brother. De 30. Cuidado pra não colocar um fusível de amperagem baixa no lugar de um de alta. E isso é pedir pra pegar fogo. É só fazer as contas, Alisson. Poxa, dessa vez não deu ruim, não. Meu maior problema aqui, é que a instrução tá em inglês. Por que não tá funcionando? Tá vendo algum cabo vermelho? Tem um fusível de 30 amperes. Ei, o que que eu falei? Ela tá se virando sozinha, cara. Olha, eu apoio mulheres... Porra, então. A gente não quer ninguém se machucando, né? Valeu. Eu dou conta disso. Eu não cheguei a colocar o de 30 aqui ainda, não? Não acho que eu tentei o de 30 no lado oposto. Hum, parece bom. Agora foi. Acho que eu tentei o de 30 no lado oposto. Só tá suave. Hum, a tal arma. Eu acho que ele gostava muito. Muito da mãe das meninas, porque dá pra sentir que ele sofre de verdade, tá ligado? E aí, Zork, beleza, cara? Como é que você tá, mano? Tá tudo tranquilo contigo? Tá tudo tranquilo contigo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Mas já foi no médico ver qual é desse bagulho que você tá aí, né? Olha só. Acho que era aqui que ela fazia os brinquedos. Rolos de papel, corda... Ela era mó habilidosa. E ainda desenhava, escrevia, fotografava... Ela podia ter sido artista, em vez de só se enfiar no meio do nada. E aí, amiguinha? Se a gente morar junto, já saiba que aranhas não são permitidas na minha casa. Bom, na minha casa, não se mata aranha. Urgh. Então, você que coloque elas pra fora. Só teve desgaste mesmo, ó. Ah, cara. Eu vou montar melhor... Tipo uma tendinite, então, né? Olha só. Acho que era aqui que ela fazia os brinquedos. Eu já observei isso. Mas o que é que eu tô procurando aqui? Por que será que o sistema ficou tão chateado? Ah, provavelmente ele esqueceu que tava sem bebida. Não, não, não. Bom, alguma coisa sobre isso deixou ele mal. Acho que nenhum de nós fica exatamente feliz quando veio aqui. Me lembra de tirar depois. Ah, ele só pode... É que ele viu a arma que provavelmente ele deu pra poder a mulher caçar. O que você encontrou? Ou se proteger e que foram usados pra matar a mulher. É a Carol, mãe do Ed. Eu já vi as fotos dela, mas... Alguém ali foi que atirou na mulher, né? Tem como ele ficar feliz com esse tipo de coisa? Posso? Cuidado, o vidro tá... Quebrado. Fazendo merda, né? Tá tudo bem? Ai, tá doendo. Aqui, pariu. Ela vai ficar brava. Não era nem pra gente ter vindo aqui. Mas e aí, como é que você tá, Zork? Me conta. Fora a dor muscular e o processo de recuperação... O resto tá tudo tranquilo. Anda, isso vai me infeccionar. Ai, eu não quero. Ela disse pra não perturbar, é ali o Ed. Que bom que você tá bem. Eu não disse pra mim. Tá calor pra cacete também, Zork. A gente era uma família, Ed. Por que fez isso comigo? Ó o Ed lá. Olha. Ó. Tive que fazer a ligação. Viu? O que que eles tavam falando? A gente era uma família, Ed. Eu lembro que o que quer que o Ed teve que fazer, aquela ligação lá, tava acabando com ele. Devia ter alguma coisa a ver. Ele tava sendo um escroto. Entre os dois. A mergulha do computo e mandou ele pra fora. Caraca, 34. Eu não sei quanto é que ele tá aqui não, cara. O ciclo tá muito calor. Hoje tá demais, cara. Eu tive que fazer a ligação. Estava seguindo procedimentos. Ah, é? E essa visitinha? Ela também é um procedimento, hã? Olha, eu não precisava vir até aqui, mas eu vi. Você é um baita de um hipócrita. Vai embora. Mary Ann. Eu disse que ia embora. Vai. Será que rolava um ciúme ali? Você tem certeza? Ele tava sendo um completo idiota. Como é que você pode ter certeza? A gente tava espiando. Nem dava pra ver direito. Então o que você acha que aconteceu? Olha. Só que pode caprichar da melhor. Estava seguindo procedimentos. O que tem obrigação de fazer. Então por que tá aqui? Tenho certeza que não é um procedimento. Queria te contar pessoalmente. Por favor, vai embora. Contar sobre o que? Mary Ann. Sinto muito. Contar sobre o que? Eu quero saber. Por favor, me conta. Eu tô curioso. Por favor, me conta. A gente lembra da mesma coisa e de um jeito tão diferente. E eles não contam, mano. O que que foi? Lembranças pra que... Que ranço. Espera. Quando isso aconteceu? Eu... Não tenho certeza. Eu acho que foi... No mesmo dia que ela atacou você. Foi o que eu pensei. Mas... O tio Ed disse que não via Mary Ann há semanas. É. Ele mentiu. E aquilo de seguir procedimentos? O que que ele tava fazendo aqui, afinal? Como tá a sua verdadeira? Eu não sei. Não tenho ideia. A gente não devia se precipitar. Olha. Eu sei que ele cuidou de você. Mas isso não garante que ele é incapaz de mentir. Não consigo ver ele sendo tão frio com a Mary Ann. Mesmo ele sendo policial zoado. Bom. E eu consigo. Mas... Quem sabe? Acho que lembranças pra que é o Peças, né? E aí, Luizu? Quer conversar sobre o teu... Sobre a tua viagem, cara? Que tu ainda não me contou tudo. É uma dança. O que que os dois estavam juntos no mesmo lugar? E os dois têm lembranças tão diferentes sobre o fato. Então, concordamos. O Brown veio aqui e provocou a Mary Ann no mesmo dia que ela atacou a gente. E daí mentiu sobre isso. E agora? A gente vai atrás de uma resposta dele. Agora mesmo? Sim. Vou pegar a chave do carro. Eu acho que ele me fez com o bom, mas eu tive que fazer uma escolha. Eu tô indo na escolha do rapazinho ali. Já que... Essa menina daqui tem um caminho todo distorcido. Eu não sei como é que ela conseguiu viver tanto tempo com o irmão dela preso, sabendo que foi ela que a tirou na mãe. Tipo, eu posso não ser o maior fã do cara. Caraca, essa menina é momo-quirana, cara. É verdade, seguir as leis, pô. Você tem que ficar tão feliz por isso. O quê? Eu sei que você tava esperando por algo do tipo. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. É o que prove que o Edion... Bom exame aí, tomar. Que deu tudo certo, pô. Caraca, mas você tava zoando com isso, não é legal. Melhor acho que pra você. Ai, eu te enganei. Eu tenho que ver. É. Ó, só um segundo. Eu tô estacionando. Acho que eu vou enxergar as minhas pernas, então. Não, só me dá um segundo. Ok, Tina. O que é que tá rolando? Oi, Flor. Eu tenho alguém super interessado em ver a casa. Ah, que notícia boa. É... Quando? Ele só não tá aqui por alguns dias. Então, querem marcar pra depois de amanhã. Ah, eu não sei se vai estar tudo pronto. Flor, esse cara é muito ototivado. Mas eu sei que ele tá olhando outras propriedades. E não tem gente fazendo fila pra ver a sua casa, né? Eu agradeço muito, mas é que a gente já tá lidando com muita coisa aqui. Ah, querida, eu te falei que ele vai pagar dinheiro. Agora não é uma boa hora. Eu disse. Em dinheiro, Alison. Desculpa, mas é que vai dar uma bagunça. Eu não quero fazer ninguém perder tempo. Ok. Bom, então me diga quando for uma hora a boa. Bom, eu e a Ade fizemos essa trilha uns anos atrás. A gente bebeu cerveja geladinha lá no topo. Que eleitores você quer conquistar aqui, Tom? Os ursos? Ah, pois é. Morbidão. Trilha com cerveja geladinha. Parece que você achou um lugar legal. A gente já esteve aqui antes, né? E aí? Tina? Tina West. A corretora. Ah, é essa a Tina. O que ela queria? Tinha alguém interessado em ver a casa. Interessado em ver a casa. Mas a pessoa só podia vir depois de amanhã. E você disse não pra ela? É. A gente precisa de mais tempo pra, tipo, limpar tudo e... Você sabe. Valeu. Mas e se essa for a única minha ligação? Então acho que só resta a gente ficar velho e enlouquecer naquela casa. Fala, Jefferson. Beleza, cara? Como é que você tá, moleque? Tranquilidade? Então, antes da Tina ligar, falar... Tudo suave com o Tiago? Eu não tô feliz que seu pai adotivo fodeu tudo. Ah, é? Porque parece que tá assim. Ele escondeu informações sobre a Mary Ann. Eu sei. Só não precisa ficar lembrando, pô. Entendi. Você sempre vai ficar do lado dele contra mim. Fala sério. Não é justo. Então, por que você ainda faz isso? Joguei esse. Essas pessoas não falam em mim. Mas é meu lar, Tyler. Meus amigos. Minha família. E por mais que eu queira respostas, eu não quero destruir minha vida inteira pra conseguir elas. É um resumão da história? Fiz algum resumão da história? Fala aí que eu te dou um resumão da história até agora, cara. Eu só quero respostas. Eu sei. Não seria um RPG. Por isso que a gente tá fazendo isso, né? É mais ou menos isso. Só que não é um RPG de distribuição de pontos. Seria mais um RPG de escolhas, sabe? Você fazer as escolhas do rumo que a história vão tomar. A cidade parece bem vintoresca daqui, né? Você é bem mais apegado a esse lugar do que a história. Exatamente. É um filme. Você escolhe o que que os personagens vão... É loucura a Tina ter achado alguém disposto a comprar uma casa aqui, né? É. Quem tem esse tanto de dinheiro e ainda quer comprar uma casa e ter nos crosses? A gente nunca vai saber. Vai rolar outro comparador? Hum. Tomara. Bem bonito o jogo. Muito bem feito. Tá sentindo isso, Ty? É. 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 É, minha filha. Tô me sentindo isso. Já achei! Estrela do Norte! Ok. Agora você é a estrela e eu sou a bússola. Ok. Eu acho que sim, Jefferson. Você tava me passando dicas falsas da última vez? Não tava, não. Pouco antes tivemos aí o Zork, o Lóvia, o Fabretti, o Senhor do Vesbo. Você sempre me acusou de trapacear. Porque você trapaceava mesmo. Era um jogo legal. Saber onde você tava através dos seus sentimentos. É, mas não acredito que a gente brincou disso em público. A gente devia parecer dois malucos gritando coisas sem noção. Bom, a gente era doido. Por isso que a gente era incrível. Você nunca quis que a gente se encaixasse mais? Mais é assim, cara. Eu já, por conhecer o jogo e saber da velocidade dele, eu tenho essa noção que não é um jogo que atrai muito... É, esse dinheirão ia me deixar mole. A vontade de pessoas querem assistir, principalmente mais jovens, né? Que querem coisas mais agitadas, mais imediatas. Não tem a paciência de ir descobrindo as coisas. Cara, hoje provavelmente não, Jefferson. Vamos esforçar. Eu vou ver se eu fecho logo esse capítulo 2 ou 3. E aí finalizo logo esse jogo. E depois eu fico livre. Amanhã eu vou jogar Roblox. Isso é fato. Ei, olha o que eu achei. Ahá, sabia que tava aqui. Sabia que a gente já tinha vindo aqui. Reivindicamos esse lugar como parte do reino Rona. E ainda é. Só precisa de uma atualização. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Dá essa moral aí pra mim. Valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho